Boa pessoal, daqui fala Nunes E eu e o Peter Shuffle realizámos o evento de Survival Games Nós fizemos 3 jogos, se não me engano E eu e o Peter Shuffle gravámos Se quiserem podem ir ao canal dele, que o canal vai estar na descrição Se quiserem vão ao canal dele e podem ver noutra perspectiva Mas o primeiro jogo, desculpem O primeiro jogo foi por equipas, por pares E os outros dois foram todos contra todos Depois eu vou pôr as outras partes Este vídeo já vai ter uma parte Eu vou pôr as outras partes supostamente por volta dos 15 minutos cada Os jogos duraram, se não me engano, 2 horas e meia Perto disso E como eu disse vão ao canal dele, ele também gravou E por isso vemos-nos na contagem Até já Vá, bora lá Go, go, go Aí está Survival Games começa Então ninguém se mata Isto é um bocado de perimento Ah ok, aí está Aí está O Fijinho já está a levar Wall Show and down Wall Show Aí está Primeiro a morrer O segundo a morrer Éramos com antes, Pedro Está a me ouvir mais, Nunes? Que desgraça, meu Dá aí ou P, Nunes Que já morreste? Né Tipo, fiquei ali na boa a pensar que os gajos não me matavam E depois aparece um gajo de churrada Pá Ok Ok, então eu vou, ok? Dá aí ou P Ok Ah, como é que te chamas? Ah, zendários, né? Não, eu não preciso de zendários Então Ah, então Ah, Wall Yeah, Wall Show Está aqui, yeah, Wall Show Meu, somos Somos 20 menos 2, somos 18 Ok Ok Ah, vamos lá ver isto, malta Deixa eu ver se alguém deixa alguma coisa nos chest Ah, eu vou, olha, eu vou, daqui a 15 minutos trocamos, ok? Temos um material Ok Quem é que, quem é que vai ser o, quem é que vem primeiro? Ah, eu já estou aí, olha, dá ali um gajo Mas eu vou, eu vou para a chamada de... Mas quem é que vai primeiro à arena? A 15 minutos Ficas aí na arena a 15 minutos, ok? Ok, ok Tá Então vamos lá isto Eu peço desculpa pelo barulho que está aqui ao meu lado Mas eu tenho aqui um colega em casa, mas o gajo está a participar e está a ser fixe E aí já está E aí já está E já está, o JDK já tem uma espada Já muita gente tem espada, muita, muita gente Não, ele já encontrou uma chest com comida, acho eu que já tem comida A TP O Fisguinho destruiu o copo web E não vale O avisei aí no teste O Dark Auron está a fazer o time com o Fisguinho, não é? Ah, já Eu posso sair da área, não é? Porque não está aqui ninguém já Ah, está bem, está bem Oh, Red Flame Vamos lá ver O Red Flame está a andar à caça de porco Que porco Caiu Cá está o Red Flame a nadar E... Diz que ele entrou nessa mão O que é que ele está a fazer? Ele está a ir, ele está a ir Ele está a ir, como é que estou a ter saída? O que é que ele está a fazer? Ah, há aqui um dos gajos que está saindo E o Rui já tem uma armadura De leather Oh, e temos o Sazel atrás Ah, não, eles são pares Eles são pares Ih, acabei de dizer que não estava bem invisível A maior forma da alí, isso acontece E o Red Flame está a selecionar, está a decionar, a comida Aqui uma parceria Oh, menos uma Quem morreu? Quem morreu? O... O XBasic E morreu, e pá Wow, o Miguel já foi Aí é que foi, foi ele descrito Eu tenho no F1, tu tens o F1? Depende, às vezes tenho, às vezes não. Eu não sei se quer tirar porque fica mais giro sem coisas, mas a verdade é que às vezes é interessante ler os textos. Aqui é outra parceria, Duffman com o Bob Builder. Olha lá, os endários podem ir para esta chamada ou anúncio? Ah, pote, pote. Qual é que é a palavra passo? Ah, fã dois capão. Quer que eu te mande? Não é preciso. Tipo, mas eu posso tipo se pôr na gripe por segundo. Nada, não se pôr, não se pôr, não se pôr. Sim, sim, é só depois da primeira noite. Eu sei, eu sei. Eu vi o... com esse... Filma. Mas já se... Mas já se... Vocês já... Vocês já viram algum... Vocês já viram o filme? Eu não. Não, não... Vou descer. Miguel. 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 Miguel está aqui. Acho que não. Eu já falei para o pessoal do gajo Tá bom, não está o servidor Tá bom, não está muito leit Está, olha lá Pronto, o gajo está aqui O gajo está aqui Está sempre bem fixe Eu já tenho os outros É a maior fuga que existe Mas morrestes ou como é que é? Não, eu estou aqui na bola com as minhas espadinhas E eu, o Zendero está-se a aguentar Eu vou dar uma volta para o outro lado Eu estou a ver o... O Fisguinho Não, eu estou a ver o Fisguinho e o Dark Eles me acompanham Eles estão vivos, os dois João, morrestes bem rápido, vagadinho Não, morri bem rápido por causa fui estúpido Eu pensava, tipo, os gajo estavam ali todos na boate Tirar as cenas e não faziam nada Olha, eu e o Miguel estamos aqui ver o Wagner Wagner Oh, eu não queria... Lê aí o que eu escrevi, por favor Oh, espera aí Mandar lá uma mensagem a dizer assim Ricardo, manda-te uma proposta de ir a par com eles Como é? É que eu quero ser par com eles Não, mas isto é só de tudo Nós não queremos aderir, senão vamos outros Ah, ok Então eu vou lhe dizer Olha, Nunes, eu posso dizer ao Miguel e ao Vair que virem para o nosso teste, não posso? Tá bem Ei, o Fisguinho, estás lixado, meu O Dark, o Dark é parceria com o Fisguinho Ah, ae, ai, ai, são parcerias Está aqui o Faser, está aqui o Faser O Asvenquist, o the fuck Qual é que é o passo dos... é para a Tolandia? Então Oh, Pedro, por que que hicaste? O... é que é assim, o... O... é o meu O Roberto está aí e o meu E o gajo não morreu já O que é que vocês morrem? Deixa estar na coisa, deixa estar no spawn. Sim, mas vai ser. Olha um baú. Olha um baú, deixa-me ver. É que o gajo saiu do spawn, meu. O ganha um ovo. Ah, lol. Tô transparente. É bem, é bem mamalzão. Eu tô aqui espiado bem mal do Dark, não sei quantos. Alexandre, não vai me apletar de mim. O gajo tem uma skin baida feia. Vou acalmar o Francisco PT. O gajo tem uma skin baida feia, mas pronto. Quem é o Dark? É o Dark Iron. O bobo está mesmo ao pé de mim. Quem é o Bob? É o Bob Builder. É o Builder. Não sei quem é esse gajo. Oh John, está alguém perto de mim? Não estou a ver a ti agora. I'm alone. Só sei que está o piguinho ao pé de baixo. Hã? O Francis B.C. está perdido. Oh, está ali uma pessoa andando na água. Espero que não venha atrás de mim. Não, é... Duas pessoas. Ah não, é outro. Quem é o por do Francis? Posso partir. Calma. Oh Zannick, olha aí o barulho das teclas. Mete-me mais sensível. Mete-me menos sensível, desculpa. Não consigo subir aqui. Estou a ver a partir o teclado. Olha Nuno, quando precisaste entrar na arena faz barra spawn ou faz Warp Arena. Eu sei, eu sei, eu já fiz. Eu já falei. Warp Arena, WTF? Eu acho que vou atrás de um gajo. Não, não entres, não entres, não entres, não entres, eu não posso entrar. Eu já estive aqui, ele já estive aqui uma vez. Não há nada deste lado. Ele voltou ao mesmo. Quem é que ainda está ao vivo? Estou a ver um gajo aqui ao fundo. Eu. Não, não entres, não entres. Não entres. Não entres. Enfim. Por que está ao vivo? Ok, ele já morreu. Aqui está. É lá, isto aqui jogou o 15 milhão de carona. É lá, isto aqui jogou o 15 milhão da Karon. Ele ganhou o Super Staron. O Red Flame é a Tua Logal! O O quanto é que falta? Um 16, não é? Eu tenho... É que eu tenho a Pushon of Signs. Oh meu deus, o Red Slam tem posto na Office of Nance. Acabou-se, tipo, vou só fazer assim, dar um toque no Dark Charon e ele ficar... Ok, temos dois, três, quatro, cinco, cinco. Como é que se mete visível? Ah, vanished. Ih, eu não percebi. Eu não percebi se o Dark Charon está... Não dar menos? Ah, ajudai a meter o centro com fogo. Pedro. Monstros, tenho a descer fogo. Venhas. Oh, o Logai, o Logai já morreu duas vezes. Oh, o Logai já morreu duas vezes. Ah, o Logai já morreu duas vezes. Olha, estou a ver um gás. Acho que o Fisking... Não, mandei. Ah, dizes tu! Ah, o Fisking está aqui, já. Já está. Não estou a ouvir mobs nenhum. E o Dark Charon está com um Fisking. Só que, tipo, a uma distância... Ui, Grippers, os jogadores estão lixados. Já estás, também estás a incendiar a coisa. Já. Incendiado? Pô, estou a falhar tudo. Ah, eu vou morrer. Sozinho. Ok, já está. Já está. Já está tudo. Agora... Não queres a incendiar? Não, 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 não. Deixa eu estar, deixa eu estar. Oh, macho-me-se. Que bom. Não viste tudo a Sparkles. Não queres a incendiar? Não, não. É sempre a incendiar. Já fazemos. Já está. Não, não, não. Não, não. Olha, o Fatoni morreu. Fatoni. Então, temos quantos? Temos aqui, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, hoje não vai estar ao dia. Vai-te embora. Vai-te embora. Oh, só estão sete vivos. Que eles viste? Ei, pronto é que eu dou fogo por aqui. Olha, o Wagner está vivo ainda. Oh, fogo, eu não sei o teu parque, amigo. Vamos. Foi ele. Dura ele. Olha aí, você me põe a preto. Ei, não fui eu. Olha, já estou a pôr a cena. No chest. Oh, pode-se matar os zombies e isso tudo, né? Claro. Ufa. Não, não. Ei, os gafos são bem mexados. Não desfiz nada. Tudo à meia f... Que me deu? Então falta quem? Ei, vou morrer. Não, morri. O Zendarius. Falta o Phaser. O Zendarius morreu agora. Não, ainda não. Falta o Zendarius. Falta o Phaser. Falta mais quem? Falta o Zendarius. Falta o Phaser. Falta... O Darkman moveu. Falta mais quem. Falta o Fiskim também. Oh, que sorte. Também falta... O Darkaron. Yeah. Pelo menos eu acho que eu sei. O Zendarius não tinha já... Ah não, o Zendarius está aqui. Desculpa, desculpa. Mas foi mal. Mas quase que morreu. Estava com o coração. Estou a recuperar a vida. Seis. Oh, boa. Esse cagalhão foi a vida. Não. Eu sori eu não. Tchau. 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 Tchau.